Música Fala galera, tá começando agora o Por Dentro do Campus. E pra dar aquele esquenta, vamos conferir os destaques de hoje. Amanhã tem seminário da CAURN e a gente vai descobrir o que será discutido. Tem um bate-papo com a diretora da Escola de Saúde da UFRN sobre as inscrições para os cursos técnicos. E um estudo sobre o maracujá e os benefícios contra a hipertensão. Chega chegando que tá começando por Dentro do Campus. Música Vocês estão percebendo umas carinhas novas pelo Campus, né? É que tá acontecendo o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. E além de trocar contatinhos, essa galera também troca muito conhecimento. A gente foi conferir uma mesa que discutiu esporte, cidadania e militarização. Rodo o VT. A Mesa Redonda sobre Política Esportiva trouxe a reflexão às recentes mudanças do órgão gestor da política esportiva brasileira. Além de promover o debate sobre a extinção do Ministério do Esporte, que agora é uma secretaria especial, ligada ao Ministério da Cidadania. O secretário nacional de esporte, Marco Aurélio, comentou sobre os cortes na pasta do esporte. Qualquer corte de orçamento exige política de estabelecer prioridades. Isso é uma realidade, nós temos que trabalhar com essa realidade, e isso aí é em toda política pública. Cortou o orçamento, a gente tem que redirecionar para aquilo que a gente acha mais importante. Então, é um desafio para nós, porque trabalhar, fazer política com orçamento é fácil. Agora, fazer política com orçamento é enxuto. Então, nós temos que ser muito inteligentes no aporte de recursos para aquilo que realmente importa. E temos certeza que, mesmo diante de todas as dificuldades, nós vamos conseguir manter em alto nível a motivação dos nossos atletas e os resultados que o Brasil vai alcançar nas próximas competições. Um dos palestrantes comentou como os cortes estão afetando o desenvolvimento esportivo. Nós tínhamos até 2018 o Ministério do Esporte, que agora a gente não tem mais. Então, não ter o Ministério dificulta com que as políticas públicas de esporte e lazer sejam concretizadas. E os cortes fazem com que, de fato, aquilo que já faziam, já era complicado, agora sem recurso e com menos recurso, acabam não se realizando. Até porque a gente parte do princípio que, para que uma política seja, de fato, concretizada, é preciso recurso público. E se a gente não tem recurso, a política dificilmente se concretiza. Na oportunidade, o Coronel Marco Aurélio ainda falou sobre o corte no programa Segundo Tempo. O programa Segundo Tempo é uma das nossas prioridades, porque aí já a gente não está tratando de alto rendimento, e sim um esporte de inclusão, um esporte do vetor educacional. Isso é prioridade total. Esses cortes nos abalam, mas não vai fazer com que a gente pare de perseguir os nossos objetivos, que é levar esse programa para todos os rincões do Brasil. Para isso, nós temos um aliado forte do programa do Segundo Tempo, que é o Profesp. Porque nós temos nas unidades militares, é com a capilaridade que nós temos em todo o Brasil, de, com os recursos do Profesp, dar uma sobrevida, dar um ânimo a mais para esse programa Segundo Tempo, que ficou prejudicado com os cortes no orçamento. Mas é uma solução viável, e o importante é que os objetivos estão sendo cumpridos com todas essas dificuldades. Atenção aos sociais da Caurne, fiquem ligados nessa matéria, porque amanhã tem seminário para falar sobre a mudança nos serviços. A gente foi lá para falar um pouquinho sobre isso. É isso mesmo, Amanda. E para a gente entender melhor como é que vai funcionar essas mudanças, eu vou conversar com o Edilson Tavares, que é diretor-presidente da Caurne. Edilson, obrigado pela disponibilidade. Explica para a gente primeiro o que é a Caurne. Bom, a Caurne é uma cooperativa que presta serviço de saúde a seus associados. No caso, os associados são os servidores da Universidade e do Instituto Federal, certo? Ela funciona como um processo de solidariedade. Ela não é um plano de saúde, certo? É igual a um plano de saúde comercial que tem aí no mercado. Ela funciona na base da solidariedade para prestar um bom serviço de saúde a seus associados. E vai passar por algumas mudanças, né? Que mudanças são essas? Ó, a Caurne completa esse ano 21 anos, né? E a gente tem observado que há uma grande mudança econômica na questão dos servidores públicos federais, né? A gente tem, desde 2015, que não há reajuste na remuneração desses servidores. E isso levou também um impacto para a Caurne, porque são os servidores que custeiam a Caurne. Então, a saúde, ela sofre a inflação, ela tem reajuste. E como os servidores não têm reajuste há muito tempo, isso está impactando na ajuda, na mensalidade que esses servidores prestam à Caurne. Então, a Caurne foi pensada uma reestruturação que traga a Caurne novamente para um patamar dentro, vamos dizer assim, do bolso dos nossos servidores. E é por isso que vai estar acontecendo o seminário, né? Justamente para explicar aos servidores sobre essas mudanças que vão estar acontecendo. Esse seminário é muito importante porque o novo produto da Caurne vai ter uma co-participação, certo? Então, isso precisa ser demistificado. A gente precisa entender o que é essa co-participação, que não é um mistério. E esse seminário vai ser muito importante, porque vai prestar todos os esclarecimentos ao servidor. Ele vai funcionar pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, e à tarde, a partir das 14 horas. É muito importante a presença do associado da Caurne nesse seminário, porque é importante entender que produto é esse e como ele vai impactar na sua vida, na sua remuneração daqui para frente com a Caurne. Muito obrigado pela disponibilidade, Edilson Tavares, presidente e diretor da Caurne. E sua reforção no seminário acontece dia 20 de setembro, no auditório da Biblioteca Central Zila Mamed, na UFRN. Vai ser dividido em dois turnos. O primeiro, de 8h30 ao meio-dia, e o segundo, das 14h às 17h. A inscrição pode ser realizada através do site. É com você, Amanda. E atenção para quem quer aprender a programar. O Instituto Metrópolis Digital está com inscrições abertas para o Clube de Programação. O curso é indicado para alunos do 6º ao 9º ano de escolas públicas. Mas atenção que as inscrições só vão até o dia 21 de setembro, esse sábado agora. Podem ser feitas gratuitamente pelo site do CIGA-A, esse que está aparecendo aqui do lado. Outras informações vocês também podem encontrar no site. E falando em oportunidades, vamos falar agora da Escola de Saúde, que vai abrir inscrições para os cursos técnicos na semana que vem. E para falar um pouquinho mais sobre isso, entender sobre o processo seletivo e conhecer a Escola de Saúde, a gente está aqui com a professora Mércia de Sante, que é diretora da escola. Professora, seja bem-vinda por dentro do campus. Obrigada. E vamos começar falando sobre a Escola de Saúde, né? Que ainda tem muita gente que não conhece muito como é que funciona a Escola de Saúde aqui dentro da UFRN. Então, nós somos uma escola de educação profissional em saúde, uma escola vinculada à rede federal e estamos vinculadas à UFRN. A gente oferece cinco cursos técnicos, uma graduação tecnológica, um mestrado profissional e especializações na área da saúde, principalmente voltadas para assistência. A gente está com o processo seletivo aberto agora, já, para os cursos técnicos, abrir as inscrições na segunda-feira, para o técnico em enfermagem, o técnico em agente comunitário em saúde, o técnico em registros e informações em saúde, o técnico em massoterapia. A gente está oferecendo 220 vagas, né? Para alunos, alguns dos cursos, ele já pode ser... O aluno que está no ensino médio no segundo período, ele pode se inscrever. Para alguns cursos, ele precisa já ter 18 anos e ter o ensino médio completo. Então, essas formações, elas se dividem aí, médio técnico, técnico, é mais ou menos assim? Exatamente, porque, falando de algumas coisas bem específicas, no curso técnico em massoterapia, está previsto no edital que só alunos que tenham 18 anos e já o ensino médio completo podem se inscrever. É um curso que tem algumas especificidades. Já no técnico em enfermagem, ele pode não ter concluído ainda o ensino médio, mas ele vai concluir isso antes de terminar o técnico em enfermagem, né? No agente comunitário também, no TRIS também, e aí a gente também tem o Vigilância em Saúde, que é um curso que intercala com o técnico em registros, mas que a gente não está abrindo vaga agora. Professora, e como é que funciona, né? Só para o pessoal de casa entender. Como é que funciona esse processo seletivo? As provas, elas são todas iguais? Tem diferenças em relação aos cursos? Como é que é? Tem. As provas, elas têm o conteúdo de ciências e matemática comum para todos os cursos, e aí elas têm algumas, são 20 questões específicas das áreas. Então, 20 questões específicas para a enfermagem, para o TRIS, para a massoterapia, né? São questões, e também tem uma parte escrita, né? Uma redação que os interessados fazem. E ele é todo regido pela Comperve, a Comperve que faz a gerência porque é um processo seletivo muito grande. Então, ano passado, a gente teve em torno de quase 4 mil inscritos para essas 220 vagas. Então, você tem que fazer uma seleção. A gente não tem como marcar com a logística de um processo desse tamanho. A procura é muito grande, então, né? Muito grande. Qual é o curso mais procurado? Na verdade, a gente tem dois. O técnico em enfermagem, que oferece 80 vagas. Ele tem duas entradas, né? Ele entra no primeiro semestre e no segundo semestre, 40 e 40. E o técnico em massoterapia, que oferece 40 vagas para a entrada sempre no segundo semestre. É os dois que têm mais procura. Obrigada, professora Mestre, da Escola de Saúde. Daqui a pouco a gente vai continuar essa entrevista aqui. E aí 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 E aí